Folhas verdes, o segredo para uma boa saúde. As folhas verdes são um dos vegetais mais saudáveis, que ajudam a tratar e prevenir doenças como, artrite, dores nas costas, é rico em antioxidantes, vitaminas e minerais, além de ser um aliado para quem quer emagrecer bem. Folhas verdes. Folhas verdes. Valor nutricional das folhas verdes. Vitaminas B. Vitamina K. Potássio. Magnésio. Ferro. Cálcio. Clorofila. Luteíne e axantina. Vitamina C. Porque as folhas verdes são saudáveis. 1. Rico em cálcio. Garante a saúde dos ossos e dentes. Também desempenha um papel na coagulação do sangue, contrações musculares e secreção de hormônios e enzimas. 2. Contém fitoquímicos. As folhas verdes protegem contra o câncer. Possuem propriedades anti-inflamatórias. Combatem vírus, bactérias e fungos. Eles melhoram o fluxo sanguíneo, reduzem a formação de coágulos e diminuem o colesterol. Um dos fitoquímicos é a clorofila. 3. Rico em clorofila. Melhora a imunidade e transporta oxigênio, que nutre todo o corpo. Alguns dizem que a clorofila é o sangue das plantas, outros dizem que é a energia solar líquida. 4. Poderoso antioxidante. Neutralizam os radicais livres, retardando o envelhecimento e protegendo contra o câncer. Eles estimulam o sistema imunológico e protegem os olhos. Antioxidantes incluem carotenoides, precursor da vitamina A, a vitamina I e C. 5. Ácido fólico e vitamina K. Especialmente importantes para recém-nascidos e crianças pequenas. Eles protegem contra defeitos do tubo neural no feto e câncer em crianças. Essas vitaminas devem ser lembradas por mulheres grávidas e lactantes, para que as crianças recebam quantidades adequadas delas. Quais folhas verdes devemos comer? Existem muitos verdes diferentes para escolher. Espinafre, couve, rúcula, alface, salsa, folhas de beterraba, urtiga, vários tipos de alface e repolho. Eles podem ser feitos em saladas, refogados, em bebidas ou cozidos em sopas. Como comer folhas verdes? 1. Smoties. Você pode preparar um delicioso smoties. Escolha uma folha de sua preferência e acrescente uma fruta. Bata no liquidificador. Adicione mel e aproveite. 2. Saladas. Se quiser deixar sua salada de folhas verdes mais gostosa, você pode adicionar algumas colheres de sopa de quinoa cozida com azeite e limão. Folhas verdes em saladas. Folhas verdes em saladas. 3. Refogado. Separe algumas folhas de repolho com a ouve, tempere a gosto e faça um delicioso refogado. Como armazenar folhas verdes? Como todos os vegetais, as folhas verdes também perdem suas propriedades durante o armazenamento. É melhor comê-los frescos antes que fiquem amarelos. O congelamento é um bom método de armazenamento. Receita de smote e de folhas verdes. Ingredientes 1,5 xícara de folhas de espinafre. 1.5 xícara de folhas de coentro ou salsa. Menos 1 manga. 1.5 abacate. 1.5 abacaxi. Menos 2 copos de água. 2.5 abacate.